Tantas canções para você Não esperava que fosse desistir de mim A cada verso Me entregava mais para você Que nunca quis ligar do rádio para me ouvir Mais um sucesso pra ninguém Que o sol que vai morrer no ar Se eu soubesse o que é saudade Eu perderia minhas mãos Se eu soubesse o que é maldade Não duvidava mais de mim Eu que fiquei Estravendo tanto tempo pra você Está lendo agora a frase pra dizer Que ainda tenho a esperança de fazer tocar Essa luz encerra no seu coração Mas um sucesso pra ninguém Ninguém Canção que vai me lembrar Se eu soubesse o que é saudade Não perderia minhas mãos Se eu soubesse o que é saudade Não perderia minhas mãos Se eu soubesse o que é saudade Não perderia minhas mãos Não perderia minhas mãos Se eu soubesse o que é saudade 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 Não perderia minhas mãos Se eu soubesse o que é saudade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL